O Léo Negão lá na barbearia falou pra mim que queria brincar, com licença, a mota. Mas que tá com medo de quê, cara? Tá brincando de quê? Tá com medo de quê? Cara, o Léo Negão é um molerdão, cara. Tá maluco, cara? Cara, tá bom. Vocês tão brincando com o Léo Negão, né? Ah, sai daí, ó. Cabeça e amendoim rala. Vamos ver, né? Que história que vai dar isso? O Léo Negão lá, cara. É um molerdão, molerdão. Tá brincando de amarra aí, cara. Bora pegar o Léo Negão. Bora. Então vocês querem brincar de novo, né? Caramba, perderam o respeito mesmo. Até dentro da minha casa esses caras entraram, maluco. Léo Negão é um molerdão. Léo Negão é um molerdão. Vai tomar. Vai tomar. Tem que ver a coisa. Ah, Negão. Você vai acontecer igual nos filmes de terror. O Preto é sempre o primeiro a morrer. Ih, vai dar ruim pro Cássio. Qual foi, Guilherme? Qual foi, Guilherme? Qual foi, cara? O Léo Negão matou o Cássio, mano. Quem? O Léo Negão matou o Léo Negão. É, mano. Não esquece o bagulho, cara. Pega a visão, cara. Léo Negão é um molerdão. Brincadeira, já acabou teu... Léo Negão, né? Sempre brincando.